Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Estamos aqui então com o tradicionalista Paulo Martins. Figura importantíssima na cidade de Itapes. Aqui vai falar um pouquinho sobre a importância do evento. Paulo, pra ti, qual é a importância desse evento que é o início das festividades de fim de ano de Itapes? E a gente já tá vendo que a receita no início, tá um público já bastante razoável, todas as cadeiras lotadas. Mas pra ti, qual é a importância desse evento com o Circo Talk? Há pouco tempo eu estava conversando com os amigos, quando a gente vinha vindo pra cá, e falando da importância do evento. Tem que prestigiar, é nosso, a festa é nossa. Então, se nós não prestigiar, vamos deixar pra quem? Se não fazem a festa... A gente faz. A gente reclama. Exato. Quando fazem a festa, qual é a obrigação de nós, os Itapenses? É vir prestigiá-los. Cara, isso é muito importante, não tanto pro comércio, quanto pra população. A nossa população carece disso, né, cara? De mais eventos assim, mais atrações, né? Pra criança... Tu vê quanta criançada tem aqui, né? Quanta criança. Criança, família, né? Isso une, une a comunidade, né? Pra nós a importância é imensa, assim, porque nós viemos do turismo, né? Então, tudo que é feito pra somar, pra atrair turista, e pra população ter uma questão de uma atividade diferente, porque a gente sofre sobre isso, né? Não tem atividades em Itapes que envolvam a família, a cultura. Então, é bem defasado nessa parte. Então, cada coisa que vem diferencial, a gente apoia e a gente incentiva. Hoje mesmo, a gente divulgou pros clientes que eles viessem assistir, que valeria a pena, né? Verdade. E a importância é de ter muita família, né? Também. Vem cá tu. A Ana. Ana, muitas famílias, a gente vê muita criança, né? Tu já viu alguma vez a apresentação do circuito? Não, vai ser a primeira vez. Primeira vez. E como é que tu vê, assim, essa quantidade gigante de gente, que tá cada vez chegando mais, nem começou nenhuma apresentação ainda e não para de chegar a gente. Eu acho muito bom pra cidade, pras crianças, e daqui a pouco eu vou buscar minha filha pra vir assistir também. Aí, show de bola. Rapazinho aqui. Como é que é teu nome, querido? Bruno? Bruno, a importância que tu vê, a gente vê, clientes vocês têm ao natural, né? Mas é importante, bem na frente do serviço, não é coisa que a gente vê todo dia na porta do serviço, uma apresentação do circuito, que é conhecido mundialmente. Com certeza, pra nós é uma vista privilegiada, né? E é muito importante também pra TAPS, né? Porque a gente tem, cada vez, o carnaval vai morrendo mais, então eu acho que é muito importante tentar chamar o máximo de público pra TAPS, pra gente tentar conseguir melhorar nosso turismo, né? Porque é o turismo que vai envolver o comércio, e o comércio que vai fazer rodar dinheiro, né? Já tive o prazer, sim, de assistir o TOL. Realmente é um espetáculo maravilhoso, uma excelente iniciativa do prefeito. Silvio tá trazendo pra comunidade de TAPS, né? E, como tu disseste, a gente tá aproveitando este momento com a nossa equipe aqui da UniaSelv, né? O Itajari, que é o nosso contato comercial aqui em TAPS, mais a Daiane, a Juliane, a Sueli, a equipe que complementa o Polo lá na Central, em Camacuã, trazendo pra população de TAPS também mais uma opção, uma importante opção de formação, que é a graduação, que é a pós-graduação. Então a gente tá aproveitando esse momento pra interagir com a comunidade, né? Chegando agora a final de ano, o pessoal sempre fazendo planos de uma vida nova e é essa a proposta que a gente quer trazer. Que vocês, que é a população de TAPS e arredores, venham pra UniaSelv e construíram uma nova história, um novo ano que se inicia. O que o senhor tá achando do espetáculo TOL aqui? Muito bom, interessante isso aí, o pessoal da cidade é um evento bom, né? O pessoal tudo ficar de olho aí, vim aproveitar. O ano passado o senhor já tinha vindo olhar? Sim, o ano passado eu vim olhar. Tá muito importante também, legal. O que tu achou com o movimento aqui na praça? Sim, pra hoje tá muito bom, pro dia da semana, terça-feira, né? Pra ter um movimento assim, tá muito bom. Bia, a importância que tem pra ti, pro teu trabalho, né? A questão do comércio, esse movimento grande que te atendo hoje com esse evento que é o CIRCU TOL no centro da cidade, de graça pra população. Ah, é muito bom, é muito satisfatório a gente poder vir contar com o povo, com o público, pra gente fazer um dinheirinho. É muito gostoso. Tá dando pra vender bastante pipoquinha hoje? Tá, tá bom, tá jóia. Tá jóia? Tu espera que o verão seja sempre assim, né? Que daqui pra diante sempre esse movimento grande. Sempre, se Deus quiser. Então aí faz a tua propaganda aí. Quanto é que é a pipoca, a doce aqui? Tem o pacotinho de 2, 4 e 5. E a salgada? Também, mesmo valor, 2, 4 e 5. Tem leite condensado, M&M's, a gente coloca em cima. E um bom atendimento, sempre com esse sorriso no rosto. Com certeza. Tá ótimo. Se vieram ano passado? Não, a gente não estava em TAPS. Por isso a gente veio hoje. E achou que veio bastante gente no centro? Ah, sim, tem bastante gente. Acho que todo TAPS tá aqui, né? Tem que aproveitar, né? TAPS 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 Legenda Adriana Zanotto